Muita gente tem o seu cachorrinho, o seu gatinho de estimação, e eles ficam por ali rodando perto de onde está o carro, na garagem, no jardim. E um belo dia, quando fura o pneu do carro, o dono vai tentar trocar a roda, mas não consegue tirá-la, mal sabendo que está tudo grudado por causa do xixizinho, da gracinha do cachorrinho na rodinha. Porque essa urina é altamente ácida e provoca a oxidação de parafuso, da porca, da roda, do tambor de freio e tudo metálico que tiver por ali. Quem deu uma boa dica para evitar isso foi a revista Quatro Rodas, na sua última edição ela fez um teste com alguns líquidos que repelem esses animais. E o melhor deles tem um nome muito sugestivo, Pet Away.